O que é o Senhor? Não sei se terás visto ou estarás a acompanhar uma série recente sobre Jesus e vários personagens do Evangelho chamada The Chosen. Ainda só pude ver uma parte e não estou em condições de fazer um juízo global, mas gostei de um episódio que tem um conjunto de cenas encantadoras sobre a amizade que um grupo de crianças vai criando com Jesus. Jesus ainda não começou a vida pública, está prestes a fazer os seus primeiros milagres, a chamar os primeiros discípulos, mas nesta fase ele está acampado junto a um rio, trabalhando em coisas da sua arte, do seu ofício de carpinteiro. Há umas crianças da aldeia vizinha que o encontram ali e dia após dia vêm visitá-lo e trazem novos amigos. Vão disparando perguntas às quais Jesus responde com muita paciência, de forma que elas possam compreender. E depois o próprio Jesus vai-lhes fazendo perguntas, rezando e cantando com eles, pondo-os a trabalhar com ele, ensinando-os a rezar. E há um diálogo em que lhe fazem uma pergunta de porquê que ele está ali. E Jesus responde, mais ou menos isto, vou dizer-vos isto porque vocês ainda são crianças. E embora os adultos tenham mais experiência da vida que vocês, muitas vezes os adultos precisam da fé das crianças. E se se agarrarem essa fé mesmo a sério, num dia, dentro ou em breve, irão compreender tudo aquilo que agora eu vos digo. E então, Jesus diria-lhes há umas palavras proféticas de Isaías que anunciava a vinda do Messias. O Espírito Senhor repousa sobre mim, ele me ungiu e me enviou a pregar a boa nova. Palavras que Jesus lerá dentro de pouco, ao começar a sua vida pública na sinagoga de Nazaré, perante pessoas adultas, pessoas importantes, e dirá que aquelas palavras se cumprem nele naquele dia. Esta cena, imaginada nesta série, o Evangelho não desconta que isto tenha acontecido assim, mas ajudou-me a situar as palavras de Jesus que hoje lemos no Evangelho. Naquele tempo, Jesus exultou de alegria pela ação do Espírito Santo e disse Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e aos inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque isto foi do teu agrado. Este é apenas um dos muitos momentos em que tu, Jesus, nos convidas a adotar, perante Deus, o estilo das crianças. É preciso termos um coração simples e humilde para captarmos as coisas de Deus. Sim, ó Pai, porque isto foi do teu agrado. É do agrado de Deus, nosso Pai, que tenhamos a atitude das crianças perante Ele. E então, aquelas coisas que a sabedoria e a inteligência humanas, por mais avançadas e profundas que sejam, não conseguem captar, as crianças, interiormente, conseguem captar, porque Deus deseja revelar-se aos pequeninos. Diante de Deus, precisamos não apenas nos ajoelhar fisicamente, para o adorar, mas também de dobrar os joelhos da nossa inteligência e do nosso coração, deixando que seja Ele iluminar-nos com o esplendor da sua luz e a transformar o nosso coração, segundo a sua vontade. São Boaventura, um grande santo e teólogo da Igreja, dizia A fé é como que é a humildade da inteligência, que reconhece que só por si não conseguirá compreender toda a verdade, todo o sentido da vida, da existência humana e da história, se sente pequena e se abre à luz de Deus, Ele que é a verdade, Ele que é o Senhor da história. E diz depois, e para chegar diretamente a este resultado, a conhecer, por essa porta da fé, as Escrituras, que nos falam de Cristo, Para chegar a este resultado, através do reto caminho das Escrituras, é preciso começar pelo princípio, ou seja, devemos aproximar-nos, sem outra bagagem do que a fé, ao Pai dos Astros, dobrando os joelhos do nosso coração, para que Ele, pelo Seu Filho, no Espírito Santo, nos dê o verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo e com o conhecimento, o amor. E tu, minha Mãe Imaculada, a quem invocamos sempre, desta forma, nos 10 minutos de reparar-te, naquela oração inicial, Minha Mãe Imaculada, ajuda-me a fazer bem este tempo de oração. E agora, Minha Mãe Imaculada, posso considerar como tu és o modelo perfeito desta atitude perante o teu Deus e Senhor. Vemos, em várias ocasiões, que te fazes pequenina aos olhos de Deus e, por isso, lhe és tão agradável. Vivias da fé nele, que alimentavas na escuta e meditação da sua palavra, na Escritura e na oração pessoal. Sentes-te perplexa e perturbada quando o Arcanjo São Gabriel te sauda como a cheia de graça, aquela com quem o Senhor está, e acolhes, humilde, mas decididamente, o pedido de Deus, chamando-te a ti mesma, a sua serva, a sua escrava. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E quando vais visitar a tua prima Isabel e ela elogia a tua fé e te reconhece como a mãe do seu Senhor, saem dos teus lábios essas palavras admiráveis que expressam a beleza do teu interior, a riqueza da tua relação única com o Senhor, que te apanhou com a sua graça desde o primeiro instante da tua concepção. Dizes, a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão-me bem-aventuradas todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Minha Mãe Imaculada, cumprem-se verdadeiramente e acabadamente em ti as palavras de Jesus que hoje consideramos. Foram-te revelados de maneira única as verdades de Deus, os designios de salvação e amor que Deus tem para com os homens, porque, sendo tu certamente também sábia nas coisas humanas, te fizeste pequena aos seus olhos. Sentes-te bem-aventurada porque foste objeto das graças e da ação de Deus e não te convertes em orgulhosa e soberba, mas és profundamente humilde e, por isso, estás tão aberta à graça do Senhor. E eu pergunto-me agora, Jesus, neste tempo de oração contigo, será que tenho esta simplicidade diante de Deus? Ou será que ponho demasiados filtros subjetivos em relação àquilo que me dizes, ao que me ensinas ou ao que me pedes? Acredito se eu compreender, faço se eu concordar, dou-se-me recompensares. São José Maria convidava a viver a vida cristã com o trabalho esforçado de cristãos adultos que sabem fazer-se crianças diante de Deus. Ser crianças diante de Deus não implica ser infantil ou leviano nas responsabilidades da vida. Não deixamos, certamente, de ter que trabalhar, que ter que cuidar de outros, que cumprir obrigações com responsabilidade, com determinação, muitas vezes com firmeza. Mas nada disso é incompatível com a atitude interior de profunda simplicidade de coração perante Deus. A isso nos convidas-te hoje, e isto queremos hoje aprender de ti, mãe nossa Imaculada, que nunca se deste à soberba da inteligência, nem à arrogância da palavra, nem à vaivade das comparações, da crítica, da murmuração, nem ao desânimo, ou à desesperança, ou à revolta perante Deus. Soubeste ser pequena, e por isso ninguém mais do que tu compreendeu os desígnios de Deus, e foi por ele enriquecida com tantos dons espirituais, a começar pela tua concepção Imaculada e seres mãe do seu filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.